Autoriza o Braulio Começa Rémi Paysadu a decisão da temporada em 2024 em dois jogos E o primeiro é hoje Paysadu vai se defendendo ali com o Brian Não tem a explosão pra acompanhar ele Olha o Coruá com Silas, dominou a bola, fez a abertura, trabalhou pro Thales, ficou de frente, chutou pra fora Chance clara pro clube do Rilma aqui com o Thales Boa chegada do Robinho, lá vai ele pra perna direita Olha o toque de cabeça, Wanderson Cabeceou, mandou pra fora Veio como surpresa o Wanderson, mergulhou ali na área, tá aí o Wanderson Vamos ver o levantamento, assistência, olha como é que se mexe ali no meio dos dois jogadores do Rilma Aliás, quase todo o time aqui atrás Ele consegue o espaço, cabeceia no meio A bola passa muito perto Aí o Natan, e Chaporan Tá no impedimento o Chaporan Estamos tentando se organizar agora Natan Veio pelo lado errado, acabou perdendo o Nicholas Vai lá, domina, domina o direito Abertura pro Bedinho Jean Dias pediu o cruzamento Jean Dias É sal, é sal, é sal Gol É do papão, é do papão Tam perde a bola, aperta o Nicholas Vê muito bem pelo lado direito a chegada Com o Edinho, ele olha, fez o cruzamento Fechou O Jean Dias lá na cara do Marcelo Rangel Cutucou, mandou lá na frente Bota o Paissandu na frente Um pro Paissandu, zero pro Remo Marcação, pressão do Paissandu Funcionou dessa vez Novamente o Natan falha na saída de bola do Remo Assim como havia sido Ele levanta o braço, tá pedindo a bola Segurou demais o Bruno Agora sim o levantamento Ele tá vindo de trás Tem condição, vem pro domínio Ajeita pra fazer o cruzamento Cruzou na área Bicicleta do Pavani Subiu demais Mas foi com estilo Agora o Pavani Torcedor do Remo ali suspirou Bonita jogada Baita lançamento do Bispo Zagueiro do Remo Pra encontrar o Tales na lateral direita Totalmente livre Direita pro Edilson Vem por dentro Boa jogada Não saiu Meteu pra trás Olha o desvio A bolinha passando Silas Põe pra fora Toda vez que o Edinho Vem pelo lado direito E também o Edilson É um problema ali Pra defesa do Remo Pé salvador Coloca essa bola Pra esquenteio Passou pelo menos Por uns seis jogadores aí Ninguém tocou na bola Nem zagueiro do Remo Nem atacando O Jean da jogada Brian Cai pra cima do Silas Faz a proteção Já foi desarmado Brigou pela bola o Brian Melhor pro Paesandu Jean Dias Sacudiu na área Mandou direto pra fora E o Hélio dos Anjos Chama atenção ali Nicolas já pediu Cruzamento pro Nicolas Toca de cabeça Direto pra fora Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Pronto Veja que até aí Ele não tem marcação Vem embora o Natan Vem na velocidade Vai pra cima Na linha de fundo Na velocidade Deu certo pra ele Cruzou pra trás Mateus Logueira Toca na bola Torcedor Ficou até aí Queria aplaudir Mandar Nesse início de segundo tempo Tem funcionado É Dinho Recebeu do Medilson Ih rapaz O Natan Tá complicado Ele já Tem o cartão amarelo Será que ele vai ser expulso? Olha aí Vai expulso pro Natan Amarelo E vermelho Pro Natan Cartão vermelho Pro Natan Fez uma falta Depois É o jogo Da ida Nas finais Do Parazão Bampará Em 2024 Aí o Robinho O levantamento É feito na área Pro Wanderson De cabeça Nos braços Do goleiro Marcelo Rangel É a segunda vez Que o Wanderson Consegue um cabeceio Desse com liberdade Autorizado o Matheus Lá vai ele pra bola Mandou direto A bola sobe demais Vai pra fora Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Edilson Aí Edilson Consegue o cruzamento Meteu pro Jean Dias Tudo normal Desarbitragem Já já tem Biel Com a camisa 17 Do Paicedu Lançamento muito fechado Saiu O Marcelo Rangel Pra pegar Já tem pressa Achou o espaço Bola do Edilson Vai daí A bola passou Muito perto Edilson Tentou e foi lá E chutou Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Passou O Wanderson Não se intimidou Com o Ribabá Com aquela peitada Que ele recebeu Lá que entrou Tá indo Tá antecipando Tá indo pra cima Mateus Anjos Vem de trás Ali o jogador Do clube do Remo Tá valendo Olhou a posição Olhou o Kevin Chance Pro gol de empate Perde o gol O clube do Remo Agora sim Ele marcou impedimento Ele marcou Com um certo atraso Porque hoje tem um Valle Mais curto Não tem cruzamento O Biel domina a bola Levantou É pro Nicolás De cabeça Defendeu o goleiro O Nicolás ia fazendo O segundo gol Da equipe do Paesandu Marcelo Rangel Puro Ainda o Juan Lançou a bola Meteu pro Wesley A chance A batida Marcelo Rangel Põe pra fora Os dois Que entraram agora Vieram tocando Na intermediária Até a finalização Do Wesley Garcia Os mais atrás Ficou de frente Chance Pra batida Mandou colocado Defesa Do Matheus Nogueira O Matheus Altão Foi lá de mão Trocado E botou pra fora Aqui a desliga O Garcia recebe Vai no mano a mano Tá lá no bico esquerdo Da grande área Tenta o lance individual Achou a solução Pra perna esquerda Batida Direto pra fora Tem três jogadores Ali em cima Ele conseguiu Um espaço pequenininho O jogador Que acaba definindo Um resultado É muito importante Além disso Ele foi o principal Jogador do ataque Do Paesandu Olha o Juan Ribeiro Cruzou essa bola Pro Biel Mandou direto A bola vai passando É sal É sal É sal Gol É do Papão É do Papão É do Papão Não entraria Se não fosse o toque final Do Wesley Garcia Veja aí O Marcelo Rangel Ainda toca E o Wesley Garcia Manda lá pro fundo Do gol Mais uma Biel Vinha pro domínio O torcedor tá achando Até agora Que o gol foi do Biel O gol foi do Wesley Garcia É que o Biel Chamou pra ele Olha o Nicolas Ganhou essa bola Mas houve falta Que a arbitragem tá parando Ih, agora se estranharam Anival Soares Com o volante Henrique Agora são todos Contra todas Valmin Que coisa chata Que o Hélio dos Anjos Entrou lá no meio Pra tirar os seus jogadores Tá tirando todos Os seus jogadores Mas a briga ali Foi do Henrique Com o jogador Val Soares Nicolas aproveita Também pra tirar A maioria dos jogadores Ali E o Brian Borges também Tirando o Vidal Ali da confusão E o Braulio faz o certo Olha a confusão De longe E depois Vai aplicar O que tiver que ser aplicado Pronto Os ônibus agora Já estão Desfriando Nesse momento É mais o pessoal Debaixo de dor Do que o jogador Querendo brigar Valmin Oi Essa confusão Na verdade Já está iniciada Justamente com O preparador De goleiro E com o termômetro Da situação Ela foi esquentando Inclusive ele foi Uma das pessoas Do Silvão Nostrálio Que Silvão Nostrálio Perdão Que saiu carregado Pra Esse aí é o lance Com o Raimard E aí começa Tudo de novo Sai chute Sai pontapé O Mourinho Que estava lá No meio Sobrou também Um tapa Para ele E finalmente A turma Parou de brigar 2 a 0 Para o Paysanú Festa na arquibancada Do lado B Do banqueirão Vitória Do Paysanú O Paysanú encaminha Uma grande vantagem Para a grande final No próximo domingo Dia 17 Vence por 2 a 0 Aqui no banqueirão Vamos para o intervalo Já já A gente volta Com a premiação As entrevistas E muito